Tenente Coronel Luciano Reis, comandante do 11º Batalhão, obrigado pela participação, comandante. Na madrugada desta terça-feira, dia 16 de agosto, em decorrência de ação integrada entre a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de atividade de inteligência que envolve tecnologia de ponta, conseguiu localizar e identificar o possível líder de uma organização criminosa aqui em Manhoaçu. Fala um pouco pra gente como se deu a prisão desse cidadão. Bom dia a todos. Primeiramente, é importante que a gente contextualize um pouco dessa situação, dessa operação de inteligência. Operação essa que é das forças policiais de Minas Gerais, ou seja, Polícia Militar, Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público e Poder Judiciário da comarca de Manhoaçu. E eu não poderia, primeiramente, de parabenizar a todas essas forças envolvidas, bem como o Ministério Público e Poder Judiciário, e principalmente a sessão de inteligência do 11º Batalhão, que vem aí incansavelmente, diuturnamente, trabalhando nessa operação que conta com tecnologias envolvidas. E essa operação, ela, por nós, denominada Sexto Mandamento, porque além de coibir a prática da traficância de drogas, essa traficância de drogas aí, que tem todo esse contexto de violência para dominação de territórios, ou como forma de cobranças de dívidas, oprimindo a comunidade bem, por isso nós a denominamos Sexto Mandamento, que é o Não Matarás. E essa operação, então, durante o decorrer do ano, nós tivemos diversas prisões importantes, nós fizemos um cálculo, totalizam aí 19 importantes prisões de indivíduos diretamente ou indiretamente envolvidos nessa traficância. Nós podemos citar um infrator, onde após passarmos a localização exata dele, ele foi preso pela Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. Podemos citar também uma grande apreensão de drogas, com prisão dos indivíduos envolvidos nessa organização criminosa. Enfim, as forças policiais vinham aí, no decorrer do ano, visando o combate ao crime de homicídio, esse crime de homicídio principalmente ceifando vidas de jovens aqui na nossa cidade. E nisso, com essas prisões, com outras atividades de inteligência, nós conseguimos ontem identificar o veículo, o qual esse infrator, tido como líder dessa organização criminosa, que estava foragido no Rio de Janeiro, ele foi então tirar férias no estado da Bahia, e nós passamos as informações para a Polícia Militar Baiana, que culminou na prisão desse infrator na cidade de Porto Seguro. Então, as forças policiais, a gente tem que enaltecer o trabalho das forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, de forma integrada, mas nós não podemos esquecer das nossas co-irmãs da Polícia Civil do Rio de Janeiro e agora da Polícia Militar da Bahia, e nunca também podemos esquecer do Ministério Público aqui, de manhã a sua, e do Poder Judiciário. Olha, o que representa a prisão do Tales para a sociedade? Olha, esse infrator, ele é o líder dessa organização criminosa. Esse infrator, ele é suspeito de ser mandante de crimes aqui na cidade. Esse infrator, ele domina a mercância de drogas aqui nesse bairro e também espalhando para outros bairros aqui de Maumaçu. Esse infrator também, ele já tem expansão para outras cidades da nossa região. Enfim, hoje, nós estamos aqui nos vangloriando de ter efetuado a prisão dos indivíduos da nossa região, talvez o mais procurado. Existem aí penas a serem cumpridas, condenações aí que giram em torno de quase 30 anos. Então, agora, nós esperamos que esse infrator possa aí prestar contas à justiça. A questão de um outro grupo rival, são praticamente dois grupos que brigam aqui na região, questão do domínio do trafico de drogas. Tanto aqui no bairro Cabo de Avião, São Francisco de Assis, e no bairro Santana. Existe também uma preparação para evitar que esse grupo também vanglorie com a prisão desse traficante? Quando eu citei aqui a quantitativa aí de 19 pessoas, essas 19 pessoas, elas integram um organograma de quatro bairros, principalmente, onde dois grupos se rivalizam, né? Então, nesse total, não são apenas indivíduos dessa comunidade. Nós temos todo o contexto de prisões na cidade de Maumaçu, de outros grupos também. E nós temos também informações, a atividade de inteligência, também do outro infrator que se encontra foragido. No entanto, nós precisávamos focar, né? E houve foco das forças policiais nesse infrator, porque ele é tido como aquele que mais tem causado violência e opressão às comunidades aqui de Maumaçu. As polícias têm reforçado, realmente, a presença nesses locais onde há grandes cidades de crime. Qual a prisão dele? Essa presença vai continuar? A população vai continuar? Vendo a polícia presente nos bairros? Sim. Como eu tenho dito lá aos militares, aos oficiais, aos comandantes de setores, A responsabilidade nossa é com a comunidade de bem. Nós não toleraremos, como nós já temos falado em outras entrevistas, que a narcotraficância venha a oprimir essa comunidade. E estamos nesses bairros, principalmente aqui na comunidade de São Francisco de Assis, já há um tempo, com o policiamento de proximidade com essa comunidade. Nós já temos êxitos aí nesse policiamento ostensivo. É importante ressaltar que o último homicídio ocorrido face a essa traficância de drogas, essa violência promovida pela traficância de drogas, foi no dia 23 de maio. Então, isso demonstra que tantas ações de repressão qualificada, quantas ações de proximidade, de ocupação dos bairros, têm demonstrado que êxitos, têm sido exitosas no contexto aí de prevenção à criminalidade violenta. Vamos conversar aqui com o Henrique Rabelo, delegado de Polícia Civil. Doutor Henrique, estima-se que desde o ano de 2017, ou seja, em cinco anos, aproximadamente 40 pessoas foram vítimas de homicídios tentados e consumados aqui em Manhoaçu, em decorrência do tráfico de drogas. Portanto, a prisão desse indivíduo, consequentemente também da operação que está sendo desencadeada, é importante para a população manter a segurança. Sim, bom dia. A prisão, quem ganha a população de Manhoaçu, que estava assolada com crimes violentos, principalmente homicídios, como foi falado na faixa de 40 desde 2017, e com a prisão desse chefe, do braço da quadrilha criminosa, diretamente vai ocorrer a redução dos índices de criminalidade. Então, essa prisão se deu com empenho, através do empenho das Forças de Segurança de Manhoaçu, campeados também pelo Ministério Público local, que, através de uma repressão qualificada, conseguiu a localização e prisão. Esse alvo, ele é cria aqui de Manhoaçu, e desde a sua menor idade, ele teve essa intimidade com a criminalidade e com o tráfico de drogas. Nós conseguimos a prisão dele alguns anos atrás, e quando ele teve essa entrada no presídio, ele se vinculou a alguma quadrilha, e onde passou a ganhar força. E com essa força que ele ganhou, ele começou, de dentro da cadeia, comandar aqui diversos homicídios. E essas informações eram tidas através de investigações de outros homicídios em curso. Então, visualizando esse grande aumento, a elevação dos índices de criminalidade, foi formado pelas Forças de Segurança Local como Ministério Público, uma força-tarefa, principalmente para localizar ele desde a sua fuga ocorrida em maio de 2021, quando, principalmente nesse meio termo, ocorreram diversos crimes violentos. Então, essa força de segurança, essa força-tarefa, ela tinha como atividade princípua a breve localização dele. Então, de forma paulatina, foram ocorrendo as prisões, como o comandante falou, foram aproximadamente 19. E verificamos, no decorrer dessas investigações, que o alvo principal se encontrava no Rio de Janeiro, na comunidade da Rocinha, juntamente com seu gerente, que também foi preso, alguns meses atrás, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, através de repasse de informações do grupo de monitoramento aqui de Banhoaçu. Então, a prisão de hoje se deu após diversas operações cirúrgicas que contaram nesse meio tempo de maio até agora, e contamos agora com a redução dos índices de criminalidade com essa última prisão. Isso aí, agora é muito importante, amanhã o assunto é, trabalho conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Civil com trabalho investigativo. Dando sequência agora às investigações, outras pessoas também podem ser presas? Sim, essa força-tarefa não vai cessar por aqui, porque nós temos também que desmantelar totalmente essa organização criminosa, e também prevenir para que outras cheguem no local aqui tomando conta do comando do tráfico. Inclusive, o grupo rival a esse grupo que foi preso hoje, pode querer também tomar conta do tráfico nesses locais? Sim, como o comandante falou, já questionado, isso é uma coisa natural. A questão da guerra do tráfico existe para isso, para tomar conta do local. Então, como eles vão ter um enfraquecimento, vão visualizar o enfraquecimento do rival, é potencial que eles tentem assumir esse comando. Mas é por isso que as forças de segurança estão integradas em sentidos de impedir que isso aconteça. Uma resposta contundente à sociedade, principalmente ao cidadão de bem, visando a garantia da segurança dele, doutor? Sim, sim, senhor. Principalmente, todas as ações, elas são coordenadas tendo em mente a questão da segurança pública, trazer uma paz social para onde está totalmente abalada desde 2017, com a fuga do... com esses diversos homicídios que aconteceram devido à questão da demanda do tráfico de drogas. Então, a Polícia Militar tem feito um trabalho excelente na questão de prevenção ao tráfico de drogas, estando diretamente nas comunidades, e a Polícia Civil, através da Polícia Judiciária, que faz a responsável pelas investigações, tenta, de vez em quando, junto ao Poder Judiciário e o Ministério Público, de forma repressiva, algumas atitudes, algumas prisões, mandar de busca e apreensão, para tentar também, de uma forma, reprimir essa questão do crime organizado que está se instalando na região. Com a prisão dele, qual é o próximo trâmite agora? Ele foi preso na Bahia, fica preso lá, qual vai ser a sequência dos processos agora? Então, o trâmite é ser recolhido, por enquanto, em alguma unidade prisional na Bahia, e posteriormente ser relocado para um estabelecimento prisional que seja diverso ao que ele já pegou prisão em algumas vezes e teria liberdade para essa articulação. Então, agora o Poder Judiciário, o Poder Público, nós vamos tentar articular para que ele tenha mais dificuldade de articular dentro da cadeia com organizações criminosas preexistentes, das quais ele fazia parte. Para a gente finalizar aqui a conversa, qual a mensagem também que o senhor deixa para a população aqui de Banhoa Sul em consequência dessas prisões que foram efetivadas ao longo dessa terça-feira? Primeiramente, aos jovens, nós observamos nesse contexto aí de 40 crimes que a maioria jovens entre 15 e 29 anos. Que o jovem não se envolva com o tráfico de drogas, há um mundo de ilusão por trás do tráfico de drogas, e o que a gente observa é que essa ilusão leva o jovem ou à população carcerária ou à morte. Então, que o jovem aí aproveite das oportunidades, o Banhoa Sul tem iniciado programas com oficinas nos bairros, oficinas de cultura, oficinas de esportes, por meio do programa Fique Vivo, e que o jovem aproveite essas oportunidades que os poderes públicos estão oportunizando e não vovam com o tráfico. Há comunidade, de forma geral, que confie nas forças policiais, faça as denúncias por meio do telefone 181, a denúncia anônima é de suma importância para que nós possamos efetuar prisões importantes, apreensões de drogas, e por meio também do disco de denúncia unificado, nós possamos articular essas quadrilhas que vêm do mundo de ilusão para essa comunidade, mas na verdade estão a todo tempo oprimindo para que eles possam se manter na traficância de drogas. para que eles possam Para que eles possam